Música 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 Nos papéis e documentos E o rapido está roiando Música Vê sua mãe no retrato Então eu fui me perguntando Papai, mamãe não chegou Onde é que ela está morando E o senhor largou ela Por favor, vá me encontrar Eu já tô pra me informar Que mamãe não quer chegar O senhor tava me enganando Música E se o amigo a chorar Ninguém ficou por ninguém Eu reveio o pai nosso E ela dizendo amém Se eu vou ligar sua mãe Eu já me queria bem É o erro dessa terra Ver se quando ela não vem Se conforme com a verdade Quando eu tinha sua idade Eu perdi minha mãe também Se conforme com a verdade Quando eu tinha sua idade Eu perdi minha mãe também Vira-se pela no céu E a rua cai da mata E o dedo com a neve E a viola é cor de prata Eu sei que eu vou sofrer Desde que eu sei tão grava Eu sei que eu vou sofrer Desde que eu sei tão grava Obrigado, gente